E aí, manos, tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje, vamos dar continuidade na construção da nossa super garagem. É isso aí. Vamos continuar a construção dela aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente no que a gente precisa. A gente precisa de concreto, areia, tábuas de madeira. Bom, vamos começar pelo mais difícil. As tábuas de madeira. 14 pés, 5 toneladas. Preciso de duas viagens. Beleza. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente precisa pegar um veículo que dê para carregar as tábuas. Esse aqui não vai servir. Então, vamos na nossa outra... Ui, falta ligar o carro, né? Vamos na nossa outra garagem aqui. Aqui pertinho, nossa outra casa. E vamos pegar o nosso caminhãozinho pequeno, que dá para carregar as tábuas nele. Para a gente finalmente começar, então, o desenvolvimento, né? Da nossa super garagem, que é o que eu mais quero. Isso foi uma expansão super bacana que foi feita. Agora a gente tem que construir. A gente não ganha tudo pronto. Muito bacana. Muito legal. E é isso aí. Se você está gostando dos vídeos, não se esqueça. Se inscreva no canal, deixa o like e aciona o sininho de notificações aí para receber os vídeos novos que saem, beleza? Está saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas, tá? Cada dia... Cada um desses dias um vídeo diferente, beleza? Mais summer car na sexta, quarta BNG Drive e, segundas-feiras, o nosso motor tal, que é esse aqui. Fechou? Beleza, vamos lá. Ah, estou com um probleminha no radiador, mas não dá nada, não. Vamos... Pegar uma velocidadezinha. Vamos lá. Ah, eu não marquei no mapa, mas eu sei o caminho. Bom, eu vou marcar no mapa, né? Caso vocês queiram saber aonde fica. Para conseguir as tábuas, né? De madeira, nós temos que vir aqui, ó. Tá? Ficar bem perto dessa nossa construção. A nossa construção está aqui. Essa casa está aqui pronta. E aqui está onde a gente tem que chegar. Fica perto, não fica longe. Então, bora lá. Mais rápido possível. Ah, praticamente já chegamos. Olha aí que barbado. A avó é entrar voando na terra. Bem louco, ó. Ai, ai, ai. Quase vira o bicho. Cadê a entrada? Aí. Aí, validade. Bom mesmo se ele aceitar duas cargas diretas aqui, né? Se ele aceitar duas cargas diretas... Bah, aí é uma mão com açúcar. Bom na rota. Eita, quase apaguei o carro ali. Vamos pegar nossas entregas. Aí. Botar uma carga. Ah, não dá para botar duas cargas junto. Tinha que dar para botar duas cargas junto. Eu não precisava fazer duas viagens, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Não tem problema. Ui, ah. Isso é duas viagens. Pelo menos já tem bastante ali. Então eu não preciso buscar mais lenha para fazer essas madeiras lá em cima. Porque agora a gente precisa construir essas madeiras aqui que eu estou transportando, né? Não tem essa mais de o jogo gerar depois de fazer a entrega. Ele está praticamente se desenvolvendo o jogo, né? Então, assim, faltou essas madeiras aqui? Busca a lenha com outro caminhão lá em cima. Traz para cá. Faz toda essa façanha. É. Está bem bom esse jogo. Está bem divertido para quem gosta de desafio. Putz, está escurecendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma passadinha. Sai, cara. Louco. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Não. Ah, não acredito. Olha aí o que aconteceu. Eita. Aquele cara me ferrou, hein. Carga. Beleza. Eu vou amarrar a carga, né? Para não dar ruim de novo. Ah, não estou acreditando nisso. O cara me jogou louco. Quer dizer, o cara, né? O cara se atravessou da minha frente ali. Mas o que eu já estava falando para vocês antes disso? Eu vou dar uma passadinha, né? Ali na minha outra casa. Vou dar aquela dormida para clarear o jogo. Porque gravar no escuro é chato, né? Vamos gravar enquanto tem claridade. Vamos desligar. Puxa o freio de mão aí. Vamos ali fazer aquilo rapidinho. Que é o jogo que fica clarinho de novo. Pronto. Já temos claridade novamente. Ligamos o nosso caminhãozão. Partiu. Vamos fazer essa entrega. Eu não sei como é que funciona o esquema da entrega. Se é só chegar ali e encostar. Ou ter que esperar alguns dias para ele começar a construir. Eu não faço ideia. Ou se ele só vai construir quando tiver tudo entregue. Eu não tenho a mínima ideia de como isso vai funcionar. Pronto. Chegamos. E agora? Ah lá, ó. Tem que entregar em um lugar específico. Tá bom. Vamos entregar em um lugar específico. Cara, mudou alguma coisa? Eu não estou enxergando nada, né? Mas tudo bem. Vamos lá buscar mais. Aí, aí, aí. Vira. Eu vou para cá. Isso aí. Já busquei a próxima entrega. Já está carregado aqui. Não aprendi de novo. Não aprendi. Eles são da primeira vez. Acho que nem vou aprender. Azar. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu vou voando para lá. Não quero nem saber de pisar no freio. Ah, e eu vou fazer por cima aqui azar. Toquei o terror. Aí, aí, aí. Aí, aí. Ai, calma lá. Tem entrada aqui. Aí. Sério? Tá fechado? Eu vou processar o meu pedreiro. Tinha que estar aberto. Se eu que mando. Aí, vamos ver se vai mudar alguma coisa. Ah, cara. Não mudou nada, mano. Fala sério. Vamos ver o que mais eles estão pedindo aqui. Eu sei que é brita e concreto. Alguma coisa assim, né? Agora eu não lembro. Deixa eu ver. Ó, dois já foram. Ah, ele só vai terminar. Entendi. Ele só vai montar quando tiver tudo pronto mesmo. Nossa senhora. 30 e 20. Caraca, velho. Precisa de muita coisa. É muito, muito que precisa. É bastante mesmo. Tá bom. Ok. Vamos pegar o concreto. Vamos pegar o concreto. Vamos lá pegar um concreto. Nossa senhora. Eu não achei que eu trouxe esse tão longe. Aqui eu acho que é concreto, né? Trabalho de caminhão. Pior que não está mostrando. É, eu sei que um é ali. E o outro... É aqui. Tá. De qualquer jeito eu vou precisar pegar o caminhão emprestado. Deixa eu olhar de novo ali, que eu já não lembro mais. É, tá louco. Isso está complicado de fazer. Pula. Tá. Areia e concreto. Areia e concreto. Oh, cadê minha BM? Ai, minha BM ficou lá. Tenho que usar meu caminhão mesmo. Tenho que usar meu caminhãozinho. Tranquilo, né? Fazer o que? Faz parte da vida. Vamos começar a fazer isso de uma vez. Eu acho que é lá, pelo menos, né? Que faz essa... Essa busca areia e concreto precisa. Eu acho que lá é areia. Não tenho certeza. Mas nós vamos descobrir rapidinho. Eu vou no pau. Sai da frente. Sai que quebra, quebra. Nossa senhora. Vai que agora esse caminhão está leve. Ele tem que andar muito. Nossa senhora. Mas dei no meio do ônibus. Barbaridade. Como é que eu não quebrei o resto do caminhão? Eu não sei. Caraca, eu achei que eu ia passar tranquilo. É. É aqui mesmo. Aqui eu pego areia. Beleza. Pegar a nossa primeira entrega de areia, então. Ei. Ah, tá. Não quer ficar com freio de bongar, tá. Só que faltar. Você chegou ao seu destino. Capaz, tio. Não imaginei isso. Nunca. Tá. O caminhão estava ali para sair e estava atolado já. É isso mesmo? Sem sentido? Esse caminhão não tem nada pronto nele. Eita. Nós vamos numa lerdeza só. Quer ver? Então vamos lá. Areia. Build construction. Tem 30. Preciso de 20. Tá. Beleza, né? Ah. Posso pegar assim, ó. Quantos eu peguei? Peguei 15. Pá, então eu não vou precisar de muitos mais. Ô, beleza. Não foi o que eu... Eu achei que a gente ia se dar mal. Na moral. Eu achei que a gente não ia se dar muito bem, não. Que ia demorar para fazer isso. Mas, pelo menos, não vai, não. É, futuramente eu vou ter que comprar um caminhão nesses aqui. Botar um turbo nele mais forte. Porque... Pelo que eu estou imaginando, vai vir muita coisa nesse jogo aqui, né? Para a gente poder construir no futuro. Nos tornar nosso. Vamos lá, bichinho. Mostra o que tu pode fazer sendo estoque. Aí, chegamos para fazer a nossa entrega. Eu realmente, eu espero que seja o que eu estou pensando. Que aqueles 15, né? Que aqueles 20, passa a faltar só 5. Painel de controle e elevação, né? Hum, ok. Como é que eu faço isso? Painel de controle é o tab. Câmera elevada. Uh! Demais. Legal. Olha o barulhão que fez. Vamos ver se agora eu estava certo, né? Para ver se realmente foi... Aquela entrega que eu estou imaginando, né? Deixa eu... Botar um freiozinho de mão aqui. Vamos dar uma olhada ali para ver se agora, em vez de faltar 20, está faltando 5. 30. É, isso mesmo, ó. Então, está faltando só mais 15. Ah, beleza. Então, isso quer dizer que não vai ser tão demorado assim. Ótimo. Ótimo. Muito bom. Fechou. Fechou. Bom, manos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Continuaremos a nossa construção no próximo vídeo. E vamos terminar ela no nosso próximo vídeo. Né? Pelo menos essa. Depois, quero partir, né? Para esta nova construção aqui que eu não faço. E dentro, o que é que seja, na real, tá? Não sei o que é isso aqui, não. Mas ok. E aí, caramba. Botou errado. Ok. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu e até a próxima. E aí, caramba.